O primeiro foi uma aula de harmonia, né? É. Entre escalas e modos e agora uma aula de... Eu não sei se você sabe que a gente tentou pegar um pouco da sua batida, porque você é muito subjetivo, né? E a gente nomeou algumas batidas a partir de você, do Paulinho da Viola, do Alceu, o estilo, né? Então a gente deu um apelido dentro, eu tenho um curso de cavaquinho, que é o cavaquinho fast start, né? Então fala, isso aqui é uma coisa que combina com 90% dos sambas, pode ser essa batida. A gente chama de a Floreada, né? Essa batida. A minha, né? A sua. E aí a do Paulinho da Viola, eu falo que é universal, que ela combina com qualquer samba. É, meio de partido. É, meio de partido, vai embora. E aqui o Alceu faz bastante, que o Paulinho Galeto faz... Isso, é tipo o Mané do Cavalco. Eu chamo de Caleguiada. Do Nobre também. Do Nobre, eu chamo de Caleguiada. Eu gosto muito dessa batida também. O negócio da batida, o meu jeito de tocar, eu não toco assim. Eu não faço isso. Eu toco assim. É, as duas de cima e as duas de baixo. Eu sempre toco assim. E não sei como é que isso surgiu. E eu não toco aqui. É. Eu toco aqui no veludo. No veludo aqui, ó. Vira um pouquinho pra cá. Pra quem tá ouvindo aqui, o veludo aqui, ó. Bem o comecinho da escala do Cavaco. É onde ele trabalha com a... Eu ia fazer essa pergunta, mas agora você já começou. Spoiler. Spoiler. Como é que isso surgiu? Eu sempre toco no grave e no... E nunca na boca do Cavaco. E eu não toco aqui porque eu não gosto do som da boca do Cavaco. Eu acho que fica muito estridente. Aqui é o veludo, né? Eu também não sou de chapar muito a mão. Tá entendendo? Às vezes, quando eu vou gravar, os textos falam assim. Mão, eu adoro quando você vai. Eu vou equalizar o teu instrumento. Eu falei, por quê? Porque eu não preciso equalizar. Já vem. É. Já vem equalizado. É da maneira que eu toco. Mas isso a gente tem que passar, né? Se eu peço pessoa que gostar, eu toco mais ou menos aquilo. Aí eu vou sentindo uma música, né? O que é que ela tem? O que é que ela vai oferecendo? E vou tentando ir caminhando sem, digamos assim, sem ultrajar, né? É que é um momento tão sublime, é um momento de gravação. É uma coisa que vai ficar... Aí... Não digo pra sempre, né? Não, tudo passará. Depois que gravou, só a minha palavra não passará. Aí chegam os caras igual a gente pra tentar desmistificar pra galera, né? Falar, não, peraí. Ele bate nas duas cordas de cima e nas duas de baixo nesse tempo aqui. Isso é só um caminho pra você começar a entender como que vai ficar a sua batida depois, né, cara? Ô Mauro, já que a gente tá nessa onda aí, dá uma dica de palhetada, então, da sua palhetada. Pra quem tá assistindo, tipo... Qual que seria a base pra começar? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu tô fazendo os vídeos-aulas, né? Então o Igor vai ficar chateado que eu vou fazer, mas depois... Não, é só um spoilerzinho. Aí quem quiser aprender de verdade vai ter que ir lá e comprar a vídeo-aula. Eu já ia falar da vídeo-aula também. Cadê? Vai, vai. Eu entrei até no seu grupo no Telegram lá. Eu vou aprender. Se o tempo passou... Eu não. Eu tô cantando, eu tô cantando. Eu te gosto. Como é que começa a te gosto, hein? Não sei. Não sei. Se tu fala, meu irmão. Você é a falsidade Quando está junto a mim Só sei Que te gosto, criança Essa vida é uma dança De um princípio ao fim Eu não sei Se tu falas a verdade Você é a falsidade Vai aprendendo, gente Só sei Que te gosto, criança Essa vida é uma dança Do princípio ao fim Eu sou feliz Sou feliz Quando estou Nos braços teus Só Deus Sabe minha alegria Vejo em ti Tudo que eu queria A sua companhia Me faz sentir Um amor assim Mesmo sem esperança O teu jeito, criança Só faz bem pra mim Um amor assim Mesmo sem esperança O teu jeito, criança Faz bem pra mim Viu, gente? Quem quiser desvendar depois Vai ter que seguir lá Na rede social Mauro Diniz E atrás da videoaula dele Que eu vou ter que pegar Uma pra mim também Porque essa batida É... Não é nada demais Não é nada demais Mas é tudo demais É porque na realidade E a simplicidade Torna ela complexa É, às vezes é O simples, às vezes Ele fica bonito Às vezes não precisa Você fazer muita coisa Não precisa fazer muita nota Mano, muito louco Como eu já falei pra você Você... Você toca E de acordo com o que está escrito Você vai criando Dentro de uma Digamos assim De uma criação consciente Sabendo que a escala Que é aquela Eu tô fazendo Mas esse tipo de batida Com essa delicadeza E a escolha Que você faz Dos acordes E das notas De tensão É o que faz o... É verdade Mas isso tudo Vem da didática Mas é o que torna O negócio tipo É, a didática É muito importante Na vida da pessoa É como eu digo pra você É você Conseguir Na realidade Transformar Uma situação Numa situação Digamos assim Com mais consciência É você ter um celular E saber utilizar Esse celular Todas as funções Eu só uso O WhatsApp Só Porque eu não Acho que a maioria Das pessoas São assim Só usam o celular Para duas coisas Pois é Mas se você A mesma coisa O cavaquinho Aquilo mesmo que você A mesma harmonia Que a partitura Que ele entrega Para o violão Ele entrega lá Para o cavaquinho E você se vira Nos trintas O que você tem Que ter consciência Muitas das vezes Como você falou No princípio Eu não quis falar nada A questão da terça Obviamente É uma nota importante Eu já falei para você A voz Do cavaquinho É a mão direita Do piano E tem determinados acordes Que em detrimento As tensões do acorde Você dispensa A terça A terça Às vezes Eu dispenso Eu penso assim Porque eu sou do violão É da guitarra Então para mim Na hora de harmonizar Eu não deixo a terça Mas eu tenho essa dúvida Do cavaquinho Mas é aquela aula Que o menino deu No podcast dele Aquele do piano Também Mas isso são situações Isso é uma situação Muito delicada Por quê? Porque sozinho Uma coisa Por exemplo Eu tenho Eu sempre dou esse exemplo Para os meus alunos Eu tenho um falídio A gente sabe Uma escala lídio Ela tem a nona Décima primeira aumentada Tem a sexta Que é uma nota disponível Tem a sétima maior Que mesmo fazendo parte Da tetra Ela é uma tensão Então o que acontece Quando eu tenho um falídio Décima primeira aumentada Por exemplo Um fá eu faço um mi menor sete Sozinho ele vai ser um mi menor sete Mas quando eu estou tocando Com a base Com violão Estou tocando um contrabaixo Eles fazem Fica um acorde O que eu fiz Eu utilizei todas as tensões O mi Que é a sétima maior O sol é nono O si Décima primeira aumentada E o ré é a sexta Será que a nota é disponível Está entendendo? É esse um entendimento Que eu dou para os meus alunos Quando eles Eles já estão um pouco Digamos assim Adiantados Eu falo isso para eles Eu falei Olha Não é questão de você fugir da regra É questão de você se acomodar Dentro do contexto Que você está Contribuir Porque na realidade A terça é uma nota Digamos assim Uma nota importantíssima A terça dentro do acorde Porque ela caracteriza Se o acorde é maior Ou se é menor Mas quando você tem A pessoa fazendo Já a terça aqui Já está fazendo Uma determinada coisa O outro está fazendo Você pode utilizar Essas tensões E é uma regra Se você tem Um acorde lídio Se você fizer Na altura da sétima maior Uma tétra de menor Com sétima É o suficiente Entendeu? São regrinhas Que você começa Você começa a pesquisar Você começa a estudar E você vai vendo Caramba Se eu fizer aqui Um lá menor Em cima do ré menor O que é que vai dar? Eu rio que a pessoa Ficou olhando assim Pô, ele está tocando errado Mas não é A questão não é Essa é a questão De você saber O que é que o lá menor A sete é Lá, o dó é terça menor O mi é a quinta justa E o sol é a sétima menor Isso em cima de um ré O lá O lá vira quinta É quinta O dó vira a sétima menor O mi é a nona E o sol é a décima primeira Que todo acorde Menor de minuto e meio Meio de minuto Tem direito a tensão 11 Então isso facilita você tocar O acorde é menor Então sei que eu posso ter a tensão 11 Cara, que aula aí Em todas as situações Esclareceu muito até a minha mente Porque eu estava tentando entender E outra coisa também Você pode ter o acorde menor Com a terça menor E com a décima primeira E pode tê-lo também somente Com a décima primeira Mas cabe as duas Está entendendo? Quando você estuda arranjo Você vê que dentro do arranjo Na superposição A décima primeira Ela substitui a terça Mas isso nunca o arranjador Reclama às vezes Tipo, ah, você colocou uma tensão Que eu não queria Ele nem percebe às vezes, né? Os caras me deixam bem à vontade Porque fica tão bonito na música Que você nem... Às vezes o cara está tocando Tocou com ré menor Ré menor, sete e nove Assim Você vai ver o efeito que dá Esse aqui é? Esse aqui Esse aqui Não é esse não É quase esse Aqui, ó É aqui, ó Dedo dois Dedo três E esse aqui, ó Na primeira E esse aqui Esse acorde Quando a pessoa quase não usa, não Olha o efeito que dá Tô tocando lá Menor Mas o que você pensa Você pensa que nem jazzista, né? Ele tá pensando que nem jazz Os caras do jazz pensam assim Mas é... Mas por quê? Porque eu sei Que o... Um modo dólico E o modo e óleo Menor natural óleo Todos os dois me disponibiliza A... A tensão nove e tensão onze Então eu toco tranquilo isso Deixa os caras acharem estranho Que eu tô ficando maluco Bom, o modo tá ficando velho Mas não é Quando eu boto o olho na parte E vejo Eu falo Foi isso Então foi aí É aí Que o som começa a ficar um pouco diferente Cara, eu acho que na verdade A música te deixa jovem e moderno Mas com certeza Porque essa dedicação Faz o cara atravessar gerações E o que tá acontecendo Tem muito a aprender aqui Mas daqui a pouco as pessoas já estão cientes Eu tenho bastante alunos É... Assim, tem alunos que às vezes Se for contar a rotatividade de alunos Que eu tive Se for alunos não mora Ah, é... Essa tu não conhecia Esse acorde nunca mais vai sair da minha vida É... Esse é muito bonito Eu prefiro ele do que esse Aqui também é um ré com sétima maior Um ré com nona, né? É, um ré com nona Um ré com a sétima e nona Aí se fizer... Se faz aquele lá Isso, ó Como é que começa? Começa a ficar diferente o som É isso que eu tô falando Mas por quê? Porque eu estou explorando as tensões Que eu tenho direito Que o meu acorde me dá Sensacional, cara Tá entendendo? Aí começa Já dei a dica já Pra vocês Não, olha só Mas o cara quando ele pega uma dica dessa Ele fala agora Que eu quero aprender mais Ele vai lá no seu curso, cara Eu falo que eu tenho experiência Você fala Não, mas ele deu tanta coisa gratuita Que agora eu quero lá Tá ruim de vaga Eu tenho que ver Eu sou desse Eu vou lá Eu tenho que ver Minha cabeça tá pegando fogo aqui A minha também, cara Tem caramba, velho Mas muito legal Se as pessoas tivessem O discernimento Que a escala Mas a realidade É o alicerce Dos acordes Ou seja Digamos assim A matéria-prima dos acordes Porque você não tem Você não tem Você tem, ó Escala Aqui você já O meu dedo nem move, ó Já tá usando a ditação aí, ó É Meu dedo nem move, eu fiz o que? A escala jônica, a escala dória A escala dória Que é a escala frígia E quando você, na realidade Bota isso embaixo Dos dedos Aí começa a funcionar É, você É tipo assim Você vai deslizando As coisas vão acontecendo Você vai Eu tô O que o acorde é? Eu já sei Eu bati Mesmo as pessoas dando um sinônimo ao acorde Que não é aquele ali Quando você começou a fazer toda essa mistura Dentro do cavaquinho Você já tinha visto alguém fazendo isso? Não, não Foi isso que eu vi Eu saquei isso de dentro da didática Eu tirei isso de dentro da didática Você viu que tinha talvez assim Essa brecha ou não? Não, eu comecei a observar Que eu tô tocando a dor maior Mas eu sei que o meu dor maior É um dó jônico Ele começou a tirar do papel E colocar aqui no cavaquinho Se é jônico E eu tenho Três notas Eu posso Brincar com elas Utilizar Faz um dó maior aí Que eu vou te mostrar uma coisa Com sexto e nono Isso vai ser Ó Ó Ó Eu tô explorando o que? Tensão, ó Pode fazer Ó A minha preocupação E quando você tá tocando em conjunto Aí você E você faz isso Pelas outras pessoas Estarem fazendo O determinado acorde Aí a coisa ganha Uma mutuabilidade Isso Fica um som Um som Digamos assim Não convencional Que as pessoas estão Acostumadas a fazer Eu costumo dizer sempre Gente Eu não sou solista Eu sou centrista Eu não sou virtuose Agora Deus me deu um tom E a sensibilidade De colocar Determinadas coisas De um jeito Que as pessoas Agradam A os ouvidos das pessoas Isso é muito importante Muito bom Você ouve assim Falei Pô, mas que caro Que legal No outro dia eu gravei E o cara mandou pra mim Só Ele falou Cara, veja o que você tocou aqui Ele tirou Aí eu fiquei Eu falei Ih, rapa Mas ficou muito legal Mas ele falou Mauro, eu nunca vi Uma gravação assim Dessa É por isso que eu falo pra você Da soberba Você tem que falar Senhor Afaste de mim Toda soberba De achar que eu toco muito Que eu toco Porque toda vez que eu vou gravar Eu oro Peço a Deus Senhor Esteja comigo Me dê inspiração Para que eu possa criar Né As coisas Que o Senhor Permitiu que eu Aprendesse Para que o Seu nome seja glorificado E é sempre assim Não tem Ah, que eu falo É o cara Não é, meu chapa É até a hora Que Deus quiser É isso aí Tem que ser Dada pra ele Tá entendendo Tem que ser assim Muito legal isso Né, cara Você sabe que Eu começando Assim na estrada E aí Eu sempre tocando Com cavaquinho E não tinha instrumento Para fazer solo Era cavaquinho Violão E tinha o fundo De quintal de base Que às vezes Vinha um solo De bandolindo Às vezes Vinha um solo Parabéns pra você Que tem esse solo E sobrava Para o cavaquinho Ou para o violão Então acabou virando Uma referência Aí acabei fazendo Um videoaula Mas não tinha videoaula Eu estou gravando Um videoaula Vocês Compre do Salgadinho Mas compre o meu também Não, mas Eu estou falando De 27 anos atrás São complementares 27 anos atrás Eu pego naquele videoaula Estou tocando Um monte de coisa ali Até ensino algumas coisas Mas Muito rápido Mas assim Aquilo Foi algo que contribuiu Para uma fase Mas assim Para quem estava começando Ajudou bastante Ajuda Mas se o cara Pega uma didática Como a sua É muito legal Ajuda porque Salgadinho Eu estou fazendo um videoaula Mas eu estou falando Assim Por exemplo As pessoas que ainda Não tocam Mas por exemplo Quando é que sai Quando é que sai Olha eu ainda estou gravando Essa semana Não gravei Porque eu tive Não gravei De nove de novembro Mas ainda tem muita coisa Eu estou na parte Dos modos Que o grupo Gregoriano Vou entrar agora Nas escalas Vou entrar agora Nos dominantes secundárias Escalas de dominantes secundárias Porque é muito complexo Isso E é difícil Eu fico assim Por exemplo Quando eu vejo Passo a passo De você transmitir Se não tiver uma pessoa Te guiando Eu vou Daqui a pouco Eu estou falando De acorde Empréstimo modal Estou falando Lídio sustenido Eu estou indo muito fundo E não é Eu tenho que fazer Eu estou fazendo Para uma pessoa Que não toca Um que já toca E o outro Que já está Num nível bem elevado Mas o que acontece Dentro disso tudo Eu tenho que falar De intervalos Eu não posso deixar De falar de intervalos Aí quando eu chego Na parte dos As escalas dominantes Eu tenho que falar De trítono E você tem cinco escalas Tipos de escalas dominantes Dominante primário Secundário Dominante sem função Dominante Ele é deceptivo Estendido E dominante auxiliar Que prepara os acordes De empréstimo modal Então você imagina Para o cara Que nunca viu isso Receber essa informação Fica muito difícil Então alguém Tem que me doutrinar Falar Mauro Você não pode falar Isso aqui agora Você tem que Porque quando eu vou falando Eu vou fundo Eu vou me aprofundando Vou me aprofundando Vou me aprofundando Aí depois que eu me toco Teve uma aula Que eu tive que refazer tudo Ninguém vai entender nada Mas você sabe Que às vezes o cara Começa uma aula Ele quer tocar Só para os amigos Ele não quer Se aprofundar tanto Mas justamente Nessa pandemia Nessa situação Que pegou Toda a humanidade Aí nesse período Aí você fala Pô, a música É uma grande companheira Você toca um instrumento É muito gostoso É muito gostoso E aí você está Com um tempo ocioso De 24 horas em casa Já trabalhou Já fez o que tinha que fazer Ah, saí do TED Vou pegar o violão Vou pegar o cavaquinho E você sair daquelas coisas Que o Trivia está cuspado a fazer Para estudar um pouco mais Eu acho que é uma baita terapia É uma baita terapia Só de você pegar um cavaquinho É uma baita terapia E isso que você vai proporcionando Agora no seu curso Eu estou falando de verdade Eu estou aguçado Para poder A gente tem sempre que estudar Esse meu curso Foi criado muito Por causa da pandemia E colaborar com essas pessoas Para tirar a galera Da loucura Da loucura Mas é sempre bom A gente aprender Eu quero saber Quando vai sair o seu curso Para poder também adquirir Se Deus quiser Vou passar o link Para vocês aqui Agora Salgado Eu digo o seguinte Você é um cara Que É referência Para outros cavaquinistas Também Você Já é diferente de mim Você é um solista Eu não sou um solista Eu sou Eu sou um simples centrista Você é um solista Um centrista É uma referência Para todos nós Eu sou um simples centrista Que eu vou Mas O que acontece É o seguinte Eu sempre estive comigo Esse solo aqui é dele Espera aí Você é um solista Eu não Como é que é? Como é que é? É dele E eu fiz isso Você fez Você dobrou Você fez a terça Você fez a terça Eu falei Salgado Outro solo Que é dele É o Do Reinaldo Ah do Reinaldo Retrato cantado Eu não me lembro mais Qual o tom? Dó Ré Veja bem Aí ó Nossa Amor A galera agora chorou em casa É verdade Esse aqui também Você produziu os dois discos dele Produzi Esse também é Baura Não posso mais negar Pois a dança O clube ao tempo Isso vocês gravaram Ao contrário do tormento Deixa ter É só muito mais De quatro mil fonogramas Que ele teca Tocando Fazendo arranjo Compondo É incrível te receber aqui Muito bom Muito feliz de verdade Olha eu vou falar uma coisa Para você Feliz Feliz Estou muito satisfeito Salgado Eu venho a falar No que Eu gosto muito de você Obrigado Também Acho você uma pessoa Assim Simples por natureza Porque existe O simples forjado Existe o simples Na necessidade De ser simples Agora o simples Ele é simples Quando nós O vemos Em uma situação Digamos assim Um patamar Mais alto Mas continua Com a simplicidade Eu sempre Eu falo Uma pessoa Que eu Acho também Fabuloso É o Xande O Xande é um cara Que olha Vou te dizer uma coisa Eu falei isso para ele Eu falei Xande E eu sou fã Eu sou teu fã Pela tua simplicidade Primeiro pelo músico E pela parte artística E pela sua simplicidade Porque eu acho Que os grandes Na realidade Eles são simples Né E você Por exemplo Se você diz Que você é simples Você já é mais simples Pelo simples O fato de você Dizer que é simples Entendeu? Eu sou humilde Para que Eu sou humilde 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 Ô Salgado Talvez você não saiba É uma confissão Que eu estou fazendo aqui Eu vim agora Conversando com a minha esposa Estava falando com ela Quando a gente Estava no elevador Indo para o hall Do hotel Eu estava falando Pô eu gosto muito do Salgadinho Mas muito mesmo Então eu Nas minhas orações Eu oro sempre Por nós Por músico Por vocês Gosto de você Por um fato Também Muito importante Porque você é um cara Família E a família É o maior projeto De Deus Entendeu? A família É o maior projeto Que Deus tem E você Pela sua sabedoria Você conseguiu Concatenar Na realidade A sua carreira E Isso é bíblico Você Conseguiu Erguer A sua casa Um alicerce É bem forte Cara Isso é muito legal Saiba que você Tem um fã Eu acho que eu tenho Idade de ser teu pai Né Salgadinho Eu tenho idade Não vou falar Minha idade aqui Mas tenho idade De ser teu pai Então eu te admiro muito Quando você fez Esse convite Para mim Eu fiquei muito honrado Fiquei muito orgulhoso Por isso Primeiro Pela oportunidade De nós nos encontrar Aqui Né Quando a gente Gosta de uma pessoa A gente sente satisfeito Né De encontrar essa pessoa E me lembro muito bem Você foi almoçar Lá na minha casa Uma humilde casa Na época Você estava Um sucesso Estrondoso Parece que foi outro É Você foi lá Numa humildade Eu nunca me esqueço Disso O Xande é a mesma coisa Toda vez que eu chamo o Xande Dizendo Não Amorão Não sei o que Acostar Você é Você é Um mestre Não sei o que Aí eu estava em casa O Xande Eu olhei no celular O que é isso Uma letra Com a melodia Eu olhei O Xande Me mandou uma primeira Mano Uma primeira para você E para o teu pai E vocês terminarem juntos Aí rapaz Eu falei Você não tem nada Para mandar Bochete Aí fiz uma primeira Não Rapaz Meia hora depois O Xande Mandou a segunda Eu falei Não é possível Não é possível Isso daí É uma coisa Digamos assim É É um Estaté Não Eu mandei uma primeira Para ele Tem que ver o que ele fez Com a primeira Que eu mandei Falei Não acredito Você viu aquela luz Querida Ele rapaz Você me mandar a primeira Agora eu estou ferrado Aí ele me mandou Até qual? Eu já coloquei a segunda Na primeira Que você me mandou E ainda não mandei Para você Eu sou meio relaxado Com esses negócios Mas o que eu quero dizer É o seguinte A simplicidade Das pessoas O Salgado É muito importante Está me entendendo? Você Na época Que você era Digamos assim O grupo estava Bombando Em todas as paradas Em todas as rádios Você sempre foi um cara Humilde Foi um cara sentado Foi um cara família E a gente observa Eu pelo menos Observo isso Porque eu também sou um cara Bem família Eu sou um cara Que eu Eu não transgredo Determinadas normas Digamos assim Da questão De família De você ser família Já fui muito Desordeiro Eu já fui muito É o jovem Geralmente ele causa Essas coisas aí na sociedade Pois é Mas hoje em dia não Então você Salgado Você é um exemplo Muito bonito Cara Tenha consciência disso Obrigado Mauro Fico feliz Você é um exemplo Muito bonito Para uma juventude Que está aí Que quer se Estabelecer Ainda mais A gente Que conhece Um pouco Da palavra E sabe Quando a gente Segue determinadas Doutrinas A vitória A gente pode até Falar assim A vitória Ela tarda Mas ela não fala Deus tem tudo Na sua hora Ele tem tudo Guardadinho no bolso Do colégio Para cada um de nós É o propósito de vida Que ele tem Para cada um de nós As pessoas falavam assim Mauro Você é um cara Você é um cara Que toca tão bem Você canta Você tem músicas lindas Você não estoura Eu falei Se eu estourar Eu vou morrer Você quer me chamar De gordo E eu nunca me revoltei Com isso Você passar assim Ouve uma música tua Sendo cantada É muito legal Pois é Em situações A pessoa nem sabe Mas mesmo Você está no restaurante Sua música está tocando Uma música está tocando Dá vontade de falar Para a pessoa Essa música é minha Uma vez Recebi uma ligação Depois que eu recebi A ligação Eu falei É trote esse negócio Era o Martinho da Vila Salgadinho O Martinho é um mestre Você vai mandar Uma música para mim Uma música aí Que eu sei que você tem Falei Agora estou ferrado Aí desligou Eu falei Não era o Martinho da Vila Pois é Pô, eu mandei a música lá E aí gravou a música Ele mudou a parte da música Eu falei Melhor ainda Pô, cara Como é que você vai imaginar Com um cara desse Você vai gravar uma música sua Você está maluco Então é o compositor O reconhecimento Quando eu gravava Com o Catinguelê Participamos de vários festivais Inclusive o Mauro Foi jurado Jura de vários Aquele do Ele foi jurado do show papo E ainda produziu Produziu o disco Da Coletânea Com o Exalta Samba Com o Catinguelê Exalta e Giração Aquele do Helder Celso Como é que é? Pé de moleque Pé de moleque Tanta dor no meu coração Mas é isso aí Salgadinho Que eu tinha que falar para você Era isso? Obrigado, Mota Que você saiba Que você saiba a grande estima Que eu tenho por você E a grande admiração Pelo músico que você é Pelo cantor Pelo... Tem uma coisa também Que a gente não sabe explicar muito bem Que é o carisma, né? Você é um cara carismático Ó, vou te mostrar aqui A primeira? Vou te mostrar a primeira Vou te mostrar aqui Algumas músicas, né? Porque em parceria com o Juninho, né? O meu primeiro livro assim foi Do Paulo da Portela Então minha escola é a Portela Era o Camisa aqui em São Paulo Mas ainda é, né? Escolheu bem, né? Eu também sou o Camisa Mas você é de São Paulo E você gosta da Portela Mas, meu Eu ganho o livro do Paulo da Portela Comecinha ali, né, cara? E tal E aqueles sambas maravilhosos É, eu sou Camisa Verde aqui Então, aí São Paulo E aí eu ia naquelas rodas de samba do Camisa Tinha o seu Zezinho do Banjo Deixava tocar aquele banjolinho dele lá Tenor, né? Tinha aquele outro que tocava Talismã Talismã Pô, cara Eu quando ganhei o samba Talismã Disputei com o Talismã Disputei com o Zeca da Casa Verde É Lá vem o trem Eu já vou Eu lembro É dele essa música Desde o Jardim Sovito Eu fiquei sabendo do carro E do Neu C Deu Neu C Amanhã eu te encontro Na série Como é que Que tom que é? Parece que é só o maior, né? É o fó maior É só É só o maior Lá vem o trem Eu já vou Amanhã eu te encontro Eu vou sair Lá vem o trem Eu já vou Amanhã eu te Cara Então é Assim Os meus primeiros sambas Todos assim É tudo voltado pra Portela Isso Você cantou uns sambas ali Naquela época Era proibido cantar samba Tinha muita coisa assim Tinha que ter coragem pra cantar samba O Paulo da Portela Não sei o que lá E tal Aí a gente Começou, né, velho? Como é? Como é que é? Agora esqueci E eu vou pra Madureira Ver a velha guarda Sabe, sabe Essa graça Quero cantar de monarco Alberto Nonato e Casquinha As rimas As canções e poesia Quero viver tudo isso E viver muito mais As coisas Então eu quero dizer que É um ciclo que vai se formando Assim, né? Eu já gostava de você Agora eu sei que vencei a Portela Eu gosto muito mais E papai também Papai Demais, cara Demais Obrigado, Mauro Muito obrigado E As portas estão abertas sempre Tá Liguei pro João Falei, João Você vem pra São Paulo Você tem casa aqui Tem família Obrigado, João Eu gosto muito de você Ele que me deu o recado Só o Gatinho Tá querendo falar com o senhor É que eu A Cláudia A minha mulher Ela gosta muito De negócio de De celular, né? Às vezes eu vou Só quando eu tenho mensagem Ou então Eu aprendi Ah, eu aprendi A copiar a música E colocar a letra no celular Então às vezes eu fico Colocando uma letra Numa música Fico melhorando Já fiz muito isso Mas assim Quem me ensinou Foi o prateado Aí, prateado Você pode fazer isso aqui Eu tinha que pegar o papel E a caneta Você vê que o compositor É assim, né? Você tá no banho Você fala Meu celular agora Que eu preciso gravar Uma pedrada na melodia Isso acontece muito conosco Comigo acontece muito isso Né? Eu tava Nesse dia que eu mandei A primeira pro Xane Mandei uma primeira Pro Sombrinha também Que eles tinham mandado Uma primeira pra mim E assim E a gente Na realidade O que que acontece? A gente Que é compositor Que vive compondo música Na minha idade Por exemplo Eu não tenho tantos parceiros Meus parceiros O Adilson faleceu O Franco Que eu tinha Quando só ia abrir Eu fiz acho que os dois samas Com o Adilson Que é um grande mentor Assim Na minha vida profissional Pois é Vivia sempre na minha casa E um paizão mesmo Assim Aprendi muita coisa com ele Ele me levou Até encontro com vocês O Adilson faleceu O Franco faleceu Eu tinha Quem tá aí é o Sereno Mas O Sereno também já tá Um velho rabugento Eu também tô Tantamente Também tô um velho rabugento Mas Sereno Quase não tem assim Contato com ele Que a gente tem Vários sambas juntos E eu fiquei sempre parceiro O meu parceiro Mais constante É o meu pai Que eu tenho um orgulho De falar Pô papai A gente tem muitos sambas Inclusive sambas inéditos O Zeca gravou Muita coisa nossa Já gravou Tem uma história Do samba muito engraçada O papai me deu uma fitinha Naquela época Era fita cassete Meu filho Tenho duas primeiras pra você Eu falei Tá bom E perdi A fita Não sei onde foi parar Eu esqueci O papai esqueceu Me mudei do lugar Que eu estava Eu morava em Madureira Eu fui morar no Meia Tinha um baú Eu encontrei a fita Rapaz Aí fui Monarco Aí fui botar Aí tinha um samba Aí eu fiz a segunda O samba não é conhecido Dolores A sua vida Sempre foi Jesus e Flores Aí eu falei Pô e o papo é legal Aí eu botei uma segunda No samba e fiquei Aí mostrei pro papai Eu falei Pai Você lembra do samba Que o samba me deu o Dolores Eu falei Não me lembro não Já tem tantos anos Isso Mais de 20 anos depois Que foi acontecer E uma vez Estávamos na casa do Zeca Eu e o Zeca Papai e Jorge Aragão E a gente conversando Assim Aí eu disse Pô não tem nada novo Aí não Aí eu falei Ah rapaz Pai canta aquele Dolores Aí quando o papai Cantou a primeira A gente gostava Pô vou botar a segunda Monarco Não sei o que O Aragão O Zeca Pô O Monarco está na minha casa Como é que tu vai botar a segunda Eu que vou botar a segunda Nem você nem ele Que eu vou botar a segunda Já está feita Que eu fiz E quando eu cantei O Zeca adorou Pô Monarco Vou gravar esse samba Aí Quando ele for gravar esse samba Ele me ligou Ele falou assim Monarco Vai ter um negócio Do Tom Cavalcante Aqui na praia Pô Vai lá cara Falei Tá legal Fui Aí eu tinha posto Uma segunda Num outro samba do papai Eu estava aí O papai assim Cantando Ele estava no que eu acho Que ele ouviu Pô Monarco É esse samba É novo Pô Não vou gravar Dolores não Vou gravar esse Aí gravamos dois samba Direto Sempre assim Então é isso O papai é meu parceiro A gente tem muito samba ainda Inédito junto Mas eu fiquei meio que sem parceiro Eu sou meio assim Meio retraído Para negócio de parceiro Agora que o Xande ativou a minha mente Sombria mandou A gente O Xande não faz O Xande é sensacional É ele tem a mente bem fértil Eu falei Poxa Xande A gente não tem nenhum samba Ele não tem a primeira Aí mandei Ah salgado Aí já mandou logo depois Eu falei É rapaz Nem vê o que tu quer Que ele vai mandar a primeira Eu vou ter que Eu tomei um susto Quando eu vi a segunda Eu falei Pô você já tinha essa segunda Só encaixou né Não é possível Agora tanta rapidez assim Muito bom Mauro Para finalizar Você quer tocar alguma coisa Vocês podiam fazer Alguma coisinha juntos Que vocês estavam tocando Para caramba ali Uns sambas Eu preferia Um salgado Cantasse um samba Desse bonito Vamos cantar né cara Vamos ver Vocês estavam tirando Uma ronda ali Antes de começar a gravação Não mas eles pegam o violão também Meu Deus Coisa linda Vocês não tem noção Nada Mas poxa Eu estava cantando o que Esses sambas Da Portela Eu adoro fazer isso Posso fazer um pedido Olha Você Eu não sei se é teu Mas acho que você conhece Um que se chama Na janela do meu quarto De quem é samba Leandro Leandro Learte Tu nunca gravou samba não Só o menor Menor Só o menor Depois ele é maior Você nunca gravou samba não Agora eu vou gravar Ah Na janela Do meu quarto Uma imagem Uma imagem Sentinela Sentimento Arco-íris Intolor Nossa cama Entredor Sua boca Seu sabor Na varanda Todo sol Traz no mundo Tente você chegar Sorrindo pra mim Dizendo que voltou Pra ficar Me abraça Tirando sua roupa E seu vizinho Tente muito Não vai conseguir Mas que dá do amor Que vai te conseguir Você chegar Sorrindo Grupo Malícia Pra mim Dizendo que voltou Pra ficar Me abraça Tirando sua roupa E seu vizinho Eu tento na luta Não vou conseguir Escrever do amor Aquele outro samba Que vocês gravaram Acho que é em Renanó Que você gravou Acho que era melhor É um desses que gravaram Caralho Tocou muito Isso, isso, isso Esse tanto eu gosto Tudo normalizar Podemos conversar Ouvir Tua voz Tua voz Ecoar Um ar iluminar Nós dois Quando você sentir saudade Pra me amar Quando você tiver coragem Quando você sentir vontade Vem amor Entre nós resta uma bagagem Pra levar De desejos, prazeres, de verdade Ceder teu corpo Ao meu corpo Que a lucidez Dos teus afãos Me declarou pra te amar A empresa A empresa A empresa A empresa Ouvir Vem começar Vamos para o salgado Para nós Para outra parte Muito obrigado Uma hora a presença Eu que agradeço Beto Que conversa enriquecedora Para a gente Esclarecedora Para muita gente que está iniciando A gente criou esse podcast Justamente para fornecer mais informação Sobre Cavaquinho para a galera Porque a gente enxergou Uma falta de informação Em alguns momentos E o salgado com toda a experiência dele E as amizades como a sua A gente consegue trazer um monte de gente Com muita experiência e bagagem para falar sobre isso Obrigado Beto O Beto é um cara muito incentivador Dessas minhas coisas com cavaquinho Porque eu por ser Um cara que canta também Às vezes você deixa um pouco de lado Uma outra função que é importante Para as pessoas também Isso Se inspirarem E o Beto fala Pô Salgadeus te dão de tocar O cavaquinho Não sei o que Negão Mergulha nisso agora Ainda mais nessa pandemia E chama seus amigos todos E vamos enaltecer o cavaquinho A pessoa quer ver você tocar também Isso é muito legal Você não vai tocar não? Eu falei Pô cantor sabe o cheio Ontem mesmo Eu gravei o material agora Com o Leandro Sapuca E os cavaques são do Mauro E assim né cara Quando eu gravo o cavaque Eu gravo na Cina Bresta Para poder fazer um solo E cantar e tal E aí ele já tem uma outra viagem Que é super bacana E marcante né cara Eu falei agora Vou ter que tocar o cavaquinho Estou ferrado Vou ter que fazer É aquilo que o Mauro fez Porque ele vai ficar vazio né Mas a banda era muito boa Foi bastante legal Então o Beto tem essa função aí De um cara didático pra caramba Trouxe muita coisa da guitarra pra cá O Beto é esperto E aí ele falou Vambora Salgado As pentatônicas As pentatônicas É que eu quase aposentei né Eu tô retomando agora E aí eu esqueci um monte de coisa O Beto é um cara que ele Tá comigo há quase 20 anos Aí conheci o Beto na igreja Mas você é cristão também Também E tocando guitarra né cara E tal Aí ele falava Mano você podia me chamar Pra tocar violão com você né E eu olhava assim Eu falava Mas não vou tocar né Ele não mano Você tinha que tocar mais pagode Eu falava Não agora eu tô na igreja Eu tive essa fase De ficar só tocando Assim na igreja né Que pra mim era incrível É incrível né Aí um dia Acabei fazendo um show Eu falei Vamos fazer shows E aí minha esposa Viajou comigo e tal E aí cara Os músicos estavam já Com um problema Eu falei Putz cara Será que eu chamar aquele moleque Pra tocar comigo E toca guitarra Mas tá bom Ô Beto Vamos tocar Tira essas 15 músicas aqui Tá bom Tiro Tira mais essas 15 aqui Tá bom Tirei Tirei Chegou na hora de tocar né cara Dava o branco É mesmo Filha da mãe cara Tava na igreja desde moleque Não sabia tocar nada Não Mas é que eu confundi aquela música Com aquela E aquela Com aquela Falei não mano Foi uma pastinha E foi indo Foi indo E também passou uma fase Sendo diretor musical Da minha trajetória ali Arranjo Pagode 90 E agora o Serginho Romeu Que tá nessa função Falei Beto Como músico aqui É difícil conseguir Honrar essa parceria Mas se você quiser ser meu sócio Na base 90 A gente vende os shows por lá E tal Não sei o que Começa a fazer outros projetos O que você acha? Só que você vai ficar mais longe da música Assim não tocar né É verdade E aí ele tocou o desafio Cara eu amo Mas aí Como eu peguei toda essa parte Que ele tá falando Da gestão De planejamento Um monte de coisa Acabei deixando de lado a guitarra Tem uns Uns 5 anos 4, 5 anos Que eu tô assim É um tiro no pé Acho que o último show Agora ele tá voltando O último show que eu toquei Foi no Canadá Que foi em junho do ano passado Foi Não mas você foi tocar guitarra Um dia desse também Não Foi antes do Canadá ainda Não agora Agora você tocou Não foi antes do Canadá ainda Onde foi que você tocou agora? Não lembro onde foi Acho que foi Carnaval passado É? Sei lá Me arrependi de tocar guitarra no show Então volte Eu vou estudando tudo Duas horas de show E eu já Vou estudando Eu começo a estudar a menor melódica Ah Não saio do dedo Nem até Olha muito obrigado aí Todos vocês que estão aí Curtindo esse podcast Cavaquinho em cena Hoje vocês viram O cara que botou o cavaquinho Mais em cena aí Nesses últimos Trinta Trinta anos Quarenta anos E a gente vem bebendo dessa fonte A gente vem se informando mais E hoje foi um banho de informações Super relevantes Super legais Né? Uma grande notícia agora Que tá saindo o curso Do nosso mestre Mauro Diniz Eu já vou estar inscrito ali Eu já tô no grupo do Telegram dele Ah, então vou entrando agora Vou entrando agora Muito obrigado Um beijo pra vocês Mauro Considerações finais aí Rede social Salgado Só tenho que agradecer Por essa oportunidade que vocês me deram Conhecer o Beto aí Um menino talentoso Um menino com ideias novas Você tá bem acompanhado Parabenizar você Pela família que você tem Pela esposa Pelos filhos E dizer Mais uma vez Como eu já disse Digo por aí Eu sou teu fã Aprecio muito teu trabalho Em todas as vertentes Do teu trabalho Como músico Como compositor Como cantor E aprecio muito mais A sua humildade Você tá de parabéns Que Deus continue te abençoando Que Deus continue derramando Bênçãos E mais bênçãos Sobre a sua vida Que você continue sendo Essa pessoa maravilhosa Que você é Né? É isso que a gente espera de você E é isso que Deus espera de você Você também Amém Um beijo Mauro Eu sigo o Mauro no Instagram Mauro Diniz Oficial Arroba Mauro Diniz Oficial Segue lá o Messi no Instagram Que tem mais informações ali Sobre as outras redes Ali YouTube Essas coisas Tem lá no link da bio dele Tem no link da bio? Na bio tem o link do YouTube Tem né? Então Mauro Diniz Com Z Oficial No Instagram Você que tá no podcast aí Não perde não Grande beijo Pra todos os valer E outra coisa Não sei se ainda tem Vaga Mas se você quiser se inscrever Eu dou aula por Skype Né? 21 997 Como é que é? 21 É 21 997 887 6387 887 Falar com a senhora Cláudia A senhora Cláudia Olha aí Tá entendendo? Lá você vai As nossas dúvidas As pessoas que já Já tem um estudo Mas vamos conhecer Os tipos de escalas Nós vamos conhecer Na realidade Enfim É uma abrangência Em torno do Estudo de harmonia Que eu procuro seguir A harmonia Com a prática Sempre Visando isso Olha Aqui você tem A didática E aqui você tem que ter Tirar daqui Pra colocar aqui Embaixo dos dedos Vamos estudar Então 21 9 9787 6387 997 887 6387 Falar com o Cláudia Eu vou falar com o Cláudia Os 100 primeiros Que chegavam Os 100 primeiros Que chegavam Têm um desconto Caramba Um grande beijo Gente Valeu Beto Santos A galera Que tá assistindo também Segue a gente Nas redes sociais Academia do Cavaquinho Oficial Se inscreve no canal Do Youtube É E entra no nosso grupo Do Telegram Também Que é bem legal Mas tem que deixar o link Né velho Lá também Sim Mas tá o link Vai tá aqui Na descrição do vídeo As informações Do vídeo A super conversa Com o super mestre Mauro Diniz Valeu galera E do Cavaco Beijo pra todos Beijo Mauro Valeu Eu quero agradecer A Vivendo Nosso patrocinador Oficial Que lança roupas Muito bonitas Camisetas como essa Que eu estou usando Bermudas maravilhosas Nós estamos como? Nós estamos Vivendo Eu quero agradecer A Serrana Design Que faz móveis Móveis incríveis Que mobília O nosso podcast Que mobília também A minha casa Também faz Letreiros incríveis Como esse Sob encomenda Móveis modernos Móveis em fibra Móveis em madeira Pensou em mobiliar? Pensou em Serrana Design? Example Sob E aí Víos Tchau.